Como nós comentamos, no momento em que, no início da semana, no momento em que Lula manifestou o seu desejo de ter a Haddad como candidato, não sendo ele, não tendo ele, as condições de ser candidato, mantido as condenações que ele tem e que o inviabilizam de disputar qualquer cargo eletivo. Muito bem, essa posição fortalece a bancada municipal do PT, que decidiu fazer oposição na Câmara Municipal à administração do prefeito José Sarto. A direção estadual do PT chegou até a anular a decisão do diretório municipal de ser oposição ao prefeito Sarto. Mas essa decisão do diretório estadual parece que não valeu coisa nenhuma, porque ela sequer foi comunicada oficialmente ao diretório municipal do partido. E agora é que ela não tem sentido mesmo. Com o PT dizendo que terá um candidato a presidente da República em 2022, óbvio que no Ceará o principal adversário do partido é Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República e aliado do prefeito José Sarto.